Olá pessoal, Taro Rabal da Engenharia Áudio, eu estou aqui atendendo ao pedido do meu querido amigo Daniel pedi para fazer um vídeo mostrando o sistema que eu estou usando nessa turnê aqui desde a costa oeste americana até o Texas com a Shai Sol e Yazid Sarknini e Yave Perrodan são artistas de Israel, quem não sabe eu resido em Jerusalém já há alguns anos enfim, quero mostrar para vocês aqui um sistema simples que a gente decidiu utilizar eu montei esse sistema para atacar a estrada aqui e a gente levar o nosso próprio sistema de som e ainda por cima poder gravar tudo e usar algum processamento dos buses com o Super Rack Performer da Waves então, bom, de input, vamos começar aqui mostrando vocês de input a gente tem um teclado que já está, não está aqui, mas enfim teclado usando o C-Direct maravilhoso da Rose, que é um canivete suíço maravilhoso olha aí galera, entradas em P10, P2 e RCA com antenador estéreo e mono e ground lift com transformador, isolamento por transformador então, o Yazid ele canta também, toca violino, no violino a gente usou hoje aqui um Shuri Beta 98 em algumas outras gigs eu estava usando um DPA 4061 Omni de lapela, espetacular aqui é a Shai, nossa cantora, eu decidi colocar a Darbuka sem fio, utilizando o System 10 da Audio-Técnica 2.4 GB Wi-Fi, né, maravilhoso, não me deu nenhum problema de transmissão e aqui dentro é uma invenção do Tio Tyro com duas peças de velcro, eu coloquei o 57 não, tive esse 57 aqui, está com essa fita em volta da cabeça porque estava tremendo muito o plástico ali da cápsula e estava fazendo ruído e embaixo ali tem um travesseirinho para impedir a vibração, tá, funciona maravilhosamente bem aqui a gente tem uma medusazinha da Darbuka, muito legal, com DB25, 8 canais daqui eu estou alimentando a minha mesa com os inputs da Shai e do Aave da Shai aqui no caso é um violão, um microfone, estou usando aqui um recém-lançado o Earthworks SR117, condensador, supercardioide maravilhoso da Earthworks quem quiser saber mais desse microfone, deixa no comentário aí, quero conhecer o Earthworks o SR117, vou fazer um review para vocês desse Earthworks para vocês aí, especial, ok? DI dela é um Fishman, esse aqui tem história, tá, e eu arrebatei no leilão há pouco tempo aqui na Califórnia, lá na Califórnia, hoje eu estou aqui no Texas do grande Bill Gondick, que é um cara que definiu o som de Nashville e ele usou, esse é um dos primeiros modelos, ele usou esse aqui para definir todos os presets que você encontra aqui de simulação do Fishman esse é um exemplar histórico, vem inclusive com as anotações pessoais dele mostrando o que cada preset faz aqui o set do Aave, violão, de A estéreo, vindo do reverb e alguns pedais um violão Guild, modelinho reduzido, espetacular e a Shai usa um Gibson Vintage, olha aí, que relíquia também tenho aqui um Shotgun Hall of Technica, MS, é Midside, tá, tá aqui com um zepelinzinho da Movo e sensacional, é Midside, então duas cápsulas, uma cápsula cardióide apontada para frente um figura 8 para os lados, moral da história, quando você pega essa formação, você decodifica em estéreo no pré lá da mesa se você pegar sua mixagem e botar em mono, os lados, a cápsula side, ela vai ser cancelada porque o lado esquerdo tem uma polaridade, o lado direito tem a polaridade invertida, eles vão se cancelar e em mono você vai ter somente a cápsula cardióide, então é um microfone que capta ambiência estéreo, mas totalmente compatível em mono, é por isso que eu uso em todas as minhas produções agora e aqui a mesa é uma veterana Alan Heath Alan & Heath IDR16, que eu amo a linha iLive esse modelo aqui é a mesa, tá, não é só um rack é a mesa dentro dela, 16 inputs, 8 outputs e eu estou usando hoje uma placa dante, 64 in, 64 out com essa placa dante eu posso compartilhar os inputs dessa mesa com o sistema dante da casa e eu também posso fazer com que eu utilize essas mandadas para processar alguns buzzes ou até mesmo inputs via plugin, usando o plugin, ok, usando no caso o Super Rack Performer não quis trazer um servidor Waves para economizar peso esse é um amplificador de fone, que eu alimento as três os três fones de ouvido da banda todos em estéreo, utilizo seis saídas aqui para alimentar duas aqui eu tiro o matrix e vai para o PA, ok? então sai do dante aqui, alimenta aquele suíte ali embaixo PoE, é um suíte de rede PoE com energia e esse suíte conecta essa interface que estão vendo em cima aí com os cabinhos coloridos saídos dela tem esse conector laranja, essa é uma interface da Shure Dante com quatro saídas analógicas e foi a saída mais barata que eu achei para tirar quatro saídas de áudio analógicas na posição do PA essa combinação do suíte com a interface Dante eu levo geralmente para o PA tem aqui um carretel internet que comunica a porta Dante do mixer com aquele suíte ali embaixo ok? e eu posso levar isso tudo para o PA e botar minha posição de mixagem lá no PA e eu ter em qualquer posição, seja aqui do lado do palco como eu estou fazendo hoje ou lá na posição do PA eu ter o controle da mixagem ok? do suíte também veio para o computador onde eu estou gravando tudo em produce e eu também estou abusando aqui pessoal estou fazendo aqui o processamento dos buses utilizando o Super Rack Performer que é o Super Rack da Waves que utiliza o processamento do computador para fazer isso tá? sem servidor estou tendo uma performance muito legal, aceitável com Dante virtual sound card não estou usando nem a latência mais baixa estou usando 6ms e está rolando lindamente se eu quiser utilizar esse sistema para processar plug-in utilizando Dante aí pessoal, é recomendável você colocar uma placa Dante da Focusrite ou da Marian se eu não me engano, acho que o nome da fabricante é alemão e essa placa ela é uma placa PCI que você conectar ao computador ou a um chassi Thunderbolt que receba essa placa PCI aí você vai encontrar no computador Mac ou PC via Thunderbolt e aí sim você vai poder ter via Dante a performance de processamento abaixo de 1ms abaixo de 4ms porque no Dante virtual sound card a latência mais baixa é 4ms então não é recomendado muito utilizar Dante virtual sound card para processar input da banda a banda vai ouvir com atraso tá? mas para processar os buzzes de saída que no caso aqui eu estou mixando com 3 subgrupos diferentes eu consigo utilizar isso e ainda ter também no caso no meu buzz aqui do streaming eu tenho inclusive leitura de loudness tá? então é por isso que eu estou utilizando isso aqui também e com esse mesmo computador no paralelo desktop eu controlo a mesa né? tem que ser bom de vista aqui na configuração que está aqui controlo a mesa aqui a mixagem mas também eu tenho aqui o iPad com o controle da mesa aqui tá? aqui embaixo eu tenho uma interface da SPL que na verdade eu estou usando só a parte analógica dela tirando lá do conversor Dante da Shure entrando duas entradas aqui e essas duas entradas são os sinais de fone PFL da mesa que eu escuto através desse amplificador de fone e controlador de monitor que é espetacular ele é 32 bits 768 kHz é isso mesmo galera 48, 96, 192, 384, 768 kHz é animal o som disso aqui mudou a minha vida beleza? então é isso pessoal esse é o sistema que eu estou viajando e agora nós estamos aqui no Texas nessa belíssima comunidade aqui chama-se Baruch Hashem uma sinagoga messiânica que tem um sistema de som JBL acho que é o VRX eu não lembro o nome desse sistema espero que vocês tenham curtido e quem gostou deixe um comentário aí se tem alguma peça aqui do do inventário que você quer saber mais e como a gente está fazendo essa conexão toda deixe um comentário aí um abraço para o Daniel que sugeriu esse vídeo e a gente se encontra na estrada lá em Jerusalém ou na próxima oportunidade Deus abençoe vocês até mais e aí